gente boa noite tô vendo muita gente falar sobre suporte de câmera pra caiaque eu fiz esse suporte aqui ó eu fiz esse suporte com tubo e aqui eu aproveitei o bastão da gopro conectei ele aí no tubo fiz um acabamento aqui com fita de elétrica de alta tensão é claro que eu encaixei ele aqui dentro tive que aquecer um pouco a boca pra largar e passei aquela tanto silicone como cola de tubo mesmo encaixei ele aqui ele fica como um além do bastão ele fica como um pó de self né mas esse aqui é para a câmera traseira fica aqui atrás do caiaque para ficar aqui fixa não é mas quando eu coloco a câmera aqui eu tenho a opção de colocar tanto para cima como para baixo já esse aqui acho que atende a necessidade de todo mundo esse aqui o encaixe né de colocar vela estabilizadores na verdade né estabilizadores aqui que é o suporte da corda da vela estabilizadores colocar vela como no uso a vela a vela é raramente então o que é que eu fiz eu passei o tubo aqui ó coloquei terminal aqui aquele terminalzinho do tubo quando o tubo quebra pra gente não sair no outro lado eu coloquei o joelho pintei tudo de preto e aqui que tá a grande sacada isso aqui nada mais é gente que é um pau de self e tem articula e articulado ele ó você folga ele aqui e aqui tem uma chavinha que você gira eu apertei muito mas fica articulado fica assim ó desce aqui você coloca tanto gopro como você tem um parafusinho aqui embaixo e você pode colocar aquele suporte de celular né que você bota o suporte aqui aquele suporte que você abre assim coloca celular na horizontal e aqui você coloca a câmera isso aqui é um pau de selfie que vende dos camelôs nas casas de china e chinês e quer que você faz eu coloquei ele aqui dentro do tubo né esse tubo não é colado é solto aqui aqui eu coloquei um ter então eu tenho uma câmara frontal articulada para o lado e pronto 360 graus e na altura que eu quiser eu posso deixar bem aqui embaixo para vara não atrapalhar quando tiver pescando aqui a linha não ficar passando ou se eu quiser que ele fique mais alto eu só faço só levantar e colocar a câmera para para baixo para cima no nível que quiser então se você tiver um porta vara aqui né esse porta vara você coloca o pau de selfie dentro do tubo enrola umas fitas para ficar mais grosso que normalmente o porta vara para ficar são mais largo né ou então você já coloca a o pau de selfie no no tubo já mais grosso que seja de acordo com a bitola com a bitola do dos porta varas tá vendo esse tubo é mais grosso então o tubo de lá é de 25 então você já pode colocar ele no tubo mais grosso então essa solução aqui como eu tenho esse suporte de pavela e não tô usando né eu botei essa esse tubo aqui eu botei o joelho como eu falei e coloquei e coloquei aqui também ó e para colocar o sonar né aqui eu prendo funciona aqui boto parafuso eu prendo ele aqui de alguma forma então ficou sonar aqui e fica a câmera frontal aqui e esse é meu falco aí é o pedal aqui embaixo que vão pescar amanhã eu espero ter ajudado aí gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí